Ela me deu várias chances, eu não soube aproveitar Agora eu fico sozinho no canto a chorar Uma história de amor não termina assim Eu te amo, meu amor, por favor, volta pra mim Ela me deu várias chances, eu não soube aproveitar Agora eu fico no canto sozinho a chorar Uma história de amor não termina assim Eu te amo, meu amor, por favor, volta pra mim Eu preciso te encontrar e te dar todo o meu carinho Vou provar que não te esqueci E não consigo ficar sem você Você foi a dona do meu amor Único amor verdadeiro É difícil de esquecer É difícil de esquecer Ela me deu várias chances, eu não soube aproveitar Agora eu fico no canto sozinho a chorar Uma história de amor não termina assim Eu te amo, meu amor, por favor, volta pra mim Eu te amo, meu amor, por favor, volta pra mim Espero que você me dê outra chance pra continuar Um velho romance não pode se acabar Você foi aquela gatinha que me fez apaixonar Uma história de amor é difícil de se acabar Todo lado que eu olho eu só vejo você É difícil de esquecer Me entreguei de coração Me fez viver uma nova paixão Me fez viver uma nova paixão Uma história de amor não termina assim Eu te amo, meu amor, não posso negar Você foi aquela que me fez apaixonar Você foi aquela que me fez apaixonar Ela me deu várias chances, eu não soube aproveitar Agora eu fico no canto sozinho a chorar Uma história de amor não termina assim Eu te amo, meu amor, por favor, volta pra mim Ela me deu várias chances, eu não soube aproveitar Agora eu fico no canto sozinho a chorar Uma história de amor não termina assim Eu te amo, meu amor, por favor, volta pra mim Não importa o dia que passar Bem lá no fundo dos meus sonhos Volto a te procurar Eu preciso do seu amor Não consigo te esquecer Oh meu amor, pense lá no fundo do teu coração Como a gente era mais feliz Como a gente era mais feliz Eu te amo demais, eu te amo demais Ela me deu várias chances, eu não soube aproveitar Agora eu fico no canto sozinho a chorar Uma história de amor não termina assim Eu te amo, meu amor, por favor, volta pra mim Ela me deu várias chances, ela me deu várias chances, eu não soube aproveitar Agora eu fico no canto sozinho a chorar Uma história de amor não termina assim Eu te amo, meu amor, por favor, volta pra mim Uma história de amor não termina assim Eu te amo demais, eu te amo demais Uma história de amor não termina assim Eu te amo demais, eu te amo demais Rap melodia no ar Falando um pouco de paixão pra vocês escutar Rap melodia Eu te amo demais, eu te amo demais